Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de fabricação mecânica. Hoje é o oitavo vídeo referente a planejamento e cálculos referente ao torneamento para a execução desse projeto mecânico. No último vídeo a gente fez algumas considerações sobre a interpretação de velocidade de avanço no torneamento e agora a gente vai para o cálculo. Então vamos supor que a gente vai calcular o tempo do avanço para poder usinar esse diâmetro aqui. Vamos supor que você já fez os cálculos de RPM. Vamos supor que a RPM indicada para fazer a usinagem desse diâmetro tenha sido 2000 RPM. E a velocidade de avanço da ferramenta que você está utilizando, o FN dela aqui é igual a 0,25 mm por volta. Vou botar aqui por heavy, que é justamente por revolução. Ou seja, a cada giro você vai ter justamente esse avanço de 0,25 mm. Só que o que acontece, você tem 2.000 giros, então é só pegar 2.000 e multiplicar por 0,25 mm. Nesse caso aí, pegando 2.000 e multiplicando por 0,25 mm, você vai ter justamente o valor de 500 mm por minuto. Então veja aí que você já tem uma velocidade indicada, 500 mm por minuto. Você diz, ok, 500 mm por minuto, obviamente não é o tempo para executar 25 mm. Ou seja, se você faz 500 mm em 1 minuto, para fazer 25 mm é muito menos tempo, ou seja, é menor o tempo. Então nesse caso aqui, é só fazer agora uma regra de 3 que você encontra o tempo específico para saber quanto você vai ter de tempo para essa execução desse comprimento de 25 mm. Ou seja, se 500 mm você faz em 1 minuto, que equivale a 60 segundos, a gente vai deixar aqui em segundos. Quantos segundos você demora para executar 25 mm? Então é essa conta aí que a gente vai saber. Então aí você vai ter 500 multiplicado por x, obviamente vai dar 500 x, e 60 vezes 25, que vai dar 1.500, dividido por 500, que vai dar exatamente 3 segundos. Ou seja, em 3 segundos você vai ter o avanço para poder fazer apenas essa parte da peça. Aí você diz, ok, 3 segundos é o tempo de execução da peça? 3 segundos é o tempo de execução apenas para tornear esse diâmetro aqui final. Ou seja, cada movimento efetivo de corte que você vai executar no torneamento, ele tem um tempo específico que vai estar ligado justamente ao avanço por volta que a ferramenta vai executar. Então, se você for calcular o ciclo completo de tempo de execução de uma peça, você vai ter que verificar exatamente cada movimento efetivo de corte. Planejar todos os movimentos efetivos de corte, ter a relação de avanço para cada um desses movimentos de corte, fazer esse cálculo que a gente executou agora, pegar o tempo total, e aí entra um detalhe importante que é você estar acrescentando uma margem de tolerância com base nos movimentos no efetivo de corte, ou seja, os movimentos em vazio. Então, se você calculou e chegou ao tempo de 30 minutos para executar a peça, entenda que você também tem os movimentos em vazio, sem contar tempo de setup. Então, tudo isso para você poder parametrizar o tempo de execução daquela peça. Isso aí levando em consideração o torno convencional. Se você for para um torno CNC, você vai ter a mesma lógica para calcular o tempo de avanço no que diz respeito aos movimentos efetivos de corte, mas você também vai ter uma outra análise de tempo para os movimentos no efetivo, ou seja, os movimentos em vazio, que são justamente os movimentos que a ferramenta faz sem tocar na peça. Inclusive, falando de CNC, essa série de vídeos, quando a gente terminar a parte de planejamento, a gente vai fazer o planejamento dessa peça aí para execução no CNC. Mas aí o planejamento no que diz respeito à programação. Então, a gente vai verificar como programar para fabricar essa peça aí no CNC. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!